É a hora de casarão da moda aqui. Hoje vocês vão conhecer uma marca nova que as meninas trouxeram, que é a Coziri. A Coziri é uma marca que veste até o número 60. E tem peças incríveis como esta que eu estou vendo. Olha o charme desse vestido de tule da Angélica. Eu disse pra ela que eu sou uma fã de Zebrado. Quem me conhece sabe. Eu adoro. Eu acho que é uma estampa que nunca sai de moda. E como ela não cansa. E é bem moderna, né? É, eu adoro. E esse casaco do casarão da moda, meu Deus. Na verdade ele pode ser usado como vestido, sabe? Tá bárbaro. Aqui eu estou colocando como uma capa. Olha aqui, gente. E eu nem vou dizer o preço desse casaco, porque quando os gris me disseram, eu fiquei impressionada. Eu lembro ainda, né? Eu lembro. Mas pra vocês saberem, vocês têm que ir nas lojas. Ah, sim. Com certeza. Porque ele é incrível. Ainda tem vermelho? Não, vermelho não tem mais, cara. Só no preto. Agora, de repente, não vem mais em função da mudança de estação, né? Mas é perfeito agora pra estação, né? Também, também se vê. A gente sempre precisa de um abrigo, não é? De um abrigo, exatamente. E aqui, ó, gente, nós temos a arara dessa marca, Bárbara, que está agora no casarão da moda. Ela veste até os 60, mas é a partir dos 50, não é? É uma marca renomada aqui do sul. Assim, ó, marca gaúcha, que bacana. A gente adora mostrar marcas gaúchas, não é? Porque a gente tem muita coisa boa, não é, Angélica? Isso, trabalhando só bastante tempo com eles. Bom, aqui, gente, a gente tem os vestidos de tule. E eu amo a versatilidade dos vestidos de tule, porque eles vão inverno e verão. Eles vão, como a Angélica está usando, com uma bota, e no verão tu usa tranquilamente. Exatamente, com sandália, com enfim, né? Ele se adapta com a estação, né, cara? Sim, ele se adapta com a estação, com alguma peça em cima fica bárbaro. Se tu tem cintura, quer botar um cintinho, também fica maravilhoso. Esse modelo aqui é bárbaro, Angélica. Eu adorei. Eu adorei. Eu também gostei muito. Adorei, e os vestidos de tule são sempre bem-vindos. Até eu trouxe um blazer, né, a opção de colocar sobre os vestidos. Claro, por cima, não é, ó. Porque a Angélica está com um casaco de... De corino. Corino, não é? Mas, olha aqui, ó, gente, dá pra ser um blazer. A gente sempre precisa de um blazer, não é? Um blazer é bem-vindo também, inverno e verão. Eu adoro essas peças que tu consegue transitar em várias estações. Eu nem divido mais o meu guarda-roupa. Não, exatamente, porque tu vai misturando, né? E a gente não tem aquele invernão, né, Angélica? Sim. Então a gente vai misturando. É, e a gente já tem os um blazer que é relaxado. E olhem que blazer lindo, gente. Esse ele dá pra usar com todas as propostas de camisas. Ele tem esse detalhe. Ele é bárbaro. Bom, aqui, ó, eu amei essa calça. Olhem esse verde aqui. Esse aqui é um dos verdes do verão, não é? Sim. Quase da cor da minha parede. E olha aqui, gente. E dá a minha roupa também. E dá a minha roupa também, ó. E veio esta camisa aqui, que a gente pode usar ela por cima, pode usar ela por dentro, pode usar ela aberta com uma regata por baixo. Sim. E ela fica linda. Linda, amarradinha. Que calça chique. Chique, né, cara? Vai, eu amei essa calça. E essa calça aqui também, como opção, claro que veio o nosso amado Zebrado, ó. Olha que linda. Olha que camisa linda. Tu usa ela aberta também. Tu pode usar ela com a calça pink. Eu adoro pink, com... Eu adoro essas cores, assim, ó. O verde bandeira, o pink, o amarelo. Trabalhar com o animal print. Sim, fica lindo mesmo. E olhem com esse verde aqui, que coisa mais chique. A opção dela aberta, como tu dissesse, fica muito lindo. Fica, eu gosto, viu? Ela usada como uma terceira peça. Isso. E olhem ela com o vermelho. Fica lindo, né? Olha que roupa chique. Sim, eu lembrei hoje muito de colocar no corino. Não sei se é porque eu me inspirei, que eu tava de cá, pra você sair, vou levar corino. Não, e quando a gente fala em moda maior, não é, Angélica? Sim. A gente não tá falando... Tem mulheres grandes também. Claro. Não é que a pessoa esteja acima do peso. Nem toda mulher grande está acima do peso. Não. Não é? E elas têm muita dificuldade de encontrar uma roupa bacana. Isso a gente fala até de calça, questão de altura. Olha essa calça, gente, de alfabeto ali. Exato. Mas é óbvio. Tem mulheres altíssimas, nós somos clientes com 1,90m. É isso aí. E aí, né? E daí faz o quê? Não tem roupa? Nós temos. Bom, gente, eu nem preciso dizer que essa aqui vai com a camisa zebrada, que essa aqui vai com a camisa verde. Mas as gurias trouxeram como sugestão. Essa aqui no estampo é bem tropical. Olha que linda. Eu usei ela com cinto. Ficou tão charmoso. Que camisa linda, Angélica. Foi bem bonita, né? Muito linda. Daí aqui, ó, gente. Também como opção para essa calça preta ou para qualquer uma das outras, esta estampa. E claro que não poderiam faltar os lisos. Isso. Essas são crepe dunas. Camisas necessárias que não amassam. Amo esse tom de azul. Não amassam. E olhem aqui, ó, o ferrugem. Então, isso aqui são apenas algumas das opções que o Casarão da Moda tem. O Casarão da Moda, que é uma loja que a gente fala toda semana com muito orgulho. E por isso que eu tenho muita honra de ter o Casarão da Moda aqui. Porque o Casarão da Moda se preocupa em vestir todas as mulheres, em trazer uma moda financeiramente possível. É verdade. Não é para que a gente consiga investir na gente mesmo, porque amor próprio é tudo. Tudo. Não é? E são duas lojas, gente. Uma na Cristóvão Colombo, quase esquina. Não. Na Cristóvão, não. Na Bordini. Na Bordini, esquina Colombo. Quase esquina com a Cristóvão. Não tem a Panvel antes da esquina, mas tem estacionamento. Uma loja grande com consultoras incríveis. Nessa vibe aqui que vocês veem toda semana. Outra em Canoas, na Matias Velho. E existem lives que são apresentadas de terça a sexta-feira com produtos diferenciados. Que não são esses aqui que vocês veem no programa e na loja. Essas lives têm produtos especiais que são feitos só para live, amor. Exatamente. Exatamente. Gostou, printou. Essas lives acontecem de terças a quinta, tá? Mais certinho. Ficam gravadas tanto no Instagram como no Facebook, né? Então, os clientes que gostarem podem printar a peça, entrar em contato com a gente. Porque ali está sempre fixado o WhatsApp. E as gurias têm que ir na loja também, Carmen, porque são produtos diferenciados. Mas sem dúvida. Na loja tem uma coisa, na live tem outra. A loja é incrível, gente. E depois que tu vai uma vez no Casarão na Moda, com certeza não deixa de ir mais. É verdade. Semana que vem tem mais Casarão na Moda para vocês.